Olá, meus amigos e amigas do YouTube, eu aqui novamente, que prazer ter vocês no meu canal. Amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje estou trazendo aqui uma moedinha muito comum para nós brasileiros, uma moedinha de 5 centavos, do real. Começou em 94 até 97 da primeira família em aço inoxidável. E a partir de 98, com esse material revestido de cobre, aço revestido de cobre. Essa moedinha é do ano de 1999. É a moeda de mais baixa cunhagem de 5 centavos do real. E eu vou estar mostrando aqui ela em dois catálogos. Eu já fiz um vídeo no ano passado, mas eu vou estar mostrando no catálogo do ano passado o valor dela e como o valor dela evoluiu no catálogo de 2020. Eu sempre estou falando aqui, tem moedas de baixa cunhagem que cada ano vai aumentando. Então, muita gente até fala que essas moedas não existem mais no mercado. É difícil realmente, é uma moeda escassa. Você pega um lote aí de um pote com mil moedas, de repente vai achar duas, três dessas aqui. Realmente é muito difícil, mas se encontra. Tem pessoas aqui na minha redondeza que andam encontrando essas moedinhas, que muita gente guarda. Por que ela está sumida? Porque muita gente guarda em cofre e acha que moeda de 5 centavos não vale nada, 10 centavos não vale nada, 1 centavo não vale nada e fica guardando. Então, despeja numa gaveta, numa caixa de ferramenta e fica perdido. De repente a pessoa está passando até por um problema financeiro em casa, uma doença. Não tem dinheiro para comprar um remédio e de repente por falta de informação tem aí umas 5, 10, até mais moedas dessas de 99. Não é só de 5 centavos não. Tem moedas aí de outros valores, de 1 centavo, de 10 centavos, de 1 real, de 25 centavos. Moedas que valem um dinheirinho, juntas, juntar todas essas. Poxa, dá para fazer mais do que um salário mínimo às vezes. Ok pessoal? Então, eu queria agradecer primeiramente a todos vocês que têm apostado no meu canal, têm confiado e se inscrito no meu canal. Isso é muito gratificante, tem dado confiabilidade no meu canal. E você que está chegando agora também, tá? Venha fazer parte dessa família, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho que é muito importante. Então, eu vou dar uma pausa aqui, sem mais dinheiro, não adianta ficar mostrando muito, porque todo mundo já conhece. Como é daqui do Tiradentes, né? Se não vai ficar muito longe o vídeo, todo mundo já conhece ela. Só vou mostrar logo os valores e a diferença entre o catador no passado e esse ano. Já volta. Então, eu vou mostrar aqui os dois catálogos, esse ó, de 2019 e esse outro aqui ó, de 2020. Presta atenção na diferença aqui ó. Tiradentes, ação de cobre, 404,10 gramas, 22 milímetros. Olha só, de 99, tá? Do ano de 2019, 5 centavos, olha o valor dela. Preste bem atenção, 40 reais em MBC, 60 soberba e 150 flor de cunho. Esse aí é do catálogo 2019. Agora no catálogo 2020. Olha como evoluiu, olha como evoluiu. 30 reais em MBC, subiu para 100 reais a soberba e 400 reais uma flor de cunho. Ok pessoal? Como evoluiu? Então está aí meus amigos, minhas amigas, o recado sobre a moedinha de 5 centavos do ano de 1999 foi dado. A evolução dos preços, como é que aumentou consideravelmente do ano passado para esse ano. E vamos começar a mexer nos seus cofrinhos, procurar em gavetas, em armário, em caixa de ferramenta. Tem muita moeda essa perdida, ok pessoal? Uma moedinha dessa aí pode livrar muita gente aí do sufoco. Vamos compartilhar o vídeo. E vou encerrar agora o vídeo. Desde já agradecendo a todos pela atenção dispensada. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu pessoal!